Música Ô, já almocei, tá? Então, no seu tempo aí... God, God, caralho, sério? Eu almocei durante a Champions Select aqui agora Boa, mano Porque sabe por quê? Deixa eu falar, deixa eu falar, posso falar? Eu, eu sou um streamer e gamer raiz, tá? Eu não sou streamer CLT Igual muitos aí que precisa de 30, 40 minutos Almoçando, uma hora às vezes Não, mas é no seu tempo Então, será que hoje eu vou ter esse luxo de almoçar Por uns 40 minutos, mano? Caralho Aí vai de você, não, vai de você, tá ligado? Eu não vou falar nada Porque eu sou o streamer raiz Eu sou o gamer, desde os meus 14 anos Eu acho que eu me enquadro nesse rapaz Que você tá falando aí do segundo, mano Acho que talvez, é Reflexivo aqui, tô pensando Ô, é a mesma Fiora da passada, fodeu, mano O cara é bom, né? Jogar contra a Fiora é derrota O boneco mais frito é dele Por quê? Ah, mano, o campeão é fácil, velho É não? Caralho, cara bom, velho Uuuuh Flash não, mano Meu auto-taque foi no flash dele Que lindo Aranho Flash top Ah, Jace, não Você não mandou uma dessa, não, mano O cara não sabe dar recal, galera O cara não tem a noção do tempo Pra dar recal na hora certa Mais um aqui Beleza, é dobo kill do Moncalá no bot, tá? Aqui tá lindo Aqui tá beautiful Mano, seria a vim bot? Ela vem primeiro? Ah, eu desculpo Eu tive que farmar esse top aqui O que aconteceu, velho? Caramba, a Fiora cancelou meu ignite, mano E ela não vai morrer Tá bom, tá bom Eu acho que ela me mata, mano Ô, eu apertei, juro que eu apertei, velho Mano, não Ó a Evelyn aqui, Ezinha Tô vendo, tô assistindo, tô assistindo Beleza Beleza Tô assistindo ainda Eu preciso de ajuda, mano Como assim, você não mata ela, não? Eu tô falando do meu próprio Juninho Talvez, agora mata Matou, matou Boa, boa Na hora que a auto se matou É, Paivão Solado, hein, Paizão Seu uns amiguinho não vem, né? Paivão tá entrando na mente do meu duo, velho Não pode, velho Eu vou armar pra ele também Então, repete o que você falou ali, Marquim Seu duo Du, né? Du, né? Du, 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 né? Du, 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 né? É, dois, 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 né? E aí, né? Tá ligado? E aí? Cadê? Peraí Cadê o duo? Ah, mano, faz isso não, amiguinho Mocai Sola, Mocai Sola Será, mano? Não Sola, velho Espera eu pra botar arauto, pelo menos, velho Tem como? Na hora, chefe Tentei matar dois Ai Não Vai ter arauto agora, talvez Mano, que merda, velho O bagulho ia ter ligueado, né, mano? Ele podia vir da Ivar, não, mano? Acho que é uma boa No momento dele Aí, ó Tava na guarda Deixa aqui, ó Ó, é isso, mano Tentar fedar o C Vamos ver se Se dá pra ganhar, sim Ó Mas a Evelyn vai matar geral, porra Ó Em breve A toa, a toa Mas eu só vi a cabecinha, velho Caralho O Smite salvou, mano Deu boa? Eu levei a torre Boa, garoto Eu to low Ei Não sei, não sei, não sei se eu quero Não sei, não sei Acho que eu não quero não Acho que eu não quero não Deu base, deu base, deu base, deu base Deu base, deu base, deu base Agora corre Ai, mano, que difícil, velho Tá, tá mais difícil esse jogo Vai, usa seu Wzinho Vixe, nem deu tempo A Evelyn tá aqui, mano Aqui, Ezinha Aqui, Ezinha Tô indo, tô indo, tô indo Nossa Quer flashar não, doidão? Lutar, sei lá Caralho, tô dando muito dano já, tá? Tô vendo? Matei, matei, matei De rir, de rir, de rir Completa? Obrigado Caralho, aí sim, hein, mano Ô, lançou mó brabo agora Sim, aí, assim a gente ganha O Marquinho parece o Victor do Arkane É, então Caralho Caralho, Rihanna Não sei se não está tão na risadinha não, hein, mano O cara tá... Mastigando nós, mano Ó o Juninho Pegando colheita Eu gosto do Juninho assim Tô sendo folgado aqui pra ganhar tempo e vocês só mataram a Evelyn Isso, garoto Foi útil, nice Já ataquei o Ignite nesse cara Antes que ele use o W Matei Ó, nossa Caguei na cara dele Enxoga, enxoga, enxoga Eu morri, talvez É vocês Nice, mano No seu tempo, no seu tempo Caramba, mano Aí, ele tirou É isso, mano Eu acho que é isso, né Boa, garoto Seu style vive, hein, mano Era Baron Mano Ó a Evelyn, ó a Evelyn Encontrei, encontrei, encontrei Peguei lá Ai Continua, continua Não para, não para, não para, não E o Buzinho aqui pelo bunker Vou por baixo, vou por baixo Ó a Evelyn, ó a Evelyn Calma, calma Tô por baixo, tô por baixo Fiora em mim Toma Ai, você não conseguiu matar ela Na caixa, na caixa, na caixa Ai, velho Tentando lançar a braba ali, velho Na hora que você falou a Evelyn Eu fui correndo Tinha uma fiora ali, me esperando Mas a gente ganha essa aí, mano Ajuda aqui, ajuda aqui Ajuda aqui, ajuda aqui Ajuda aqui, ajuda aqui, Marquinhos Calma aí, calma aí Morri também, Ezinho Infelizmente Será que perdemos, velho? Acho que eu joguei mal Pô, escondidinho, escondidinho TP-Mid, TP-Mid, Marquinhos Dá base, dá base Mano, acho que eu seguro Pô, acho que nice compra, hein Eu gosto, velho Ali eu não mesmo, não mesmo Máximo de dano, velho Tem uma Evelyn ali em cima Pega lá, pega lá Dei visão para você, Marquinhos No seu tempo, no seu tempo Eu pego, eu pego, eu pego No seu tempo Beleza Easy Fudeu, você vai me deixar aqui dentro? É isso então Só para confirmar Não posso, velho Os box protegem, você tem flash? Não, eu tenho Relaxa, ele vai segurando Segura a vida dele Ah, mas daí Aqui, aqui Bota o Juninho Para dançar Flode o Juninho Filho da puta Ai Ai, velho Ele tinha W, velho Leblanc mata, Leblanc mata Ah, mano Leblanc é pai Oh, Leblanc não O Chaco é Essa porra aí de campeão Ah, esse boneco ruim da porra, cara Para de jogar com essa merda Olha, fala do boneco Lui Vaza, vaza, vaza Se morrer Baro, se morrer Baro Para de brincar, para de brincar Faz o bagulho, será? Acho que só faz o drag, Marquinhos Eu to querendo Mas se a galera ta Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá A Fiora não morre, mano Isso é bizarro Oh, a bot Ele ficou doido, ficou doido Uhuuu Vai os dois O da GG mid E o bot lá Será que dá GG mid, Azinha? Deixa o bot, velho Será que é GG mid? Mano, eu acho que Oh, no TP, no TP Telepe, Telepe É porque a Fiora pode dar GG, tá ligado? Ah, mano Eu quase achei o DIN Sem flash, sem flash Sem flash, sem flash Ai, ai, aqui, Marquinhos Aqui, Marquinhos Joga uma faca dele Olha o Juninho, olha o Juninho É o Junior, é o Junior Tom, bota o Junior Tá tentando lá, devagarzinho Vai levando inib Inib, inib nós leva Inib nós leva Ai, mano, que chatice, velho O W da Fiora, velho Que chato, velho Na moral Acho que a gente joga nas minhas box Saindo, hein Olha eu, fiz merda Fiz merda Fiz merda Fiz merda Fiz merda Calma, calma, calma Trolei Trolei Drolei Trolei Hero Ajo meio Easy isx2 Easy isx2 Fácil, fácil Manda easy no all, Ezian Manda easy no all Por favor Não tem como, velho Caralho, mano Deu tudo certo, velho Fala do Chaco, mano Não apareceu nenhum outro Kill Eu dei penta Caramba Ó o Jason mandando copy gap É isso, Jason Vambora Vambora, vambora